Eu não sei pra que que serve tanta palavra Eu não sei por que cê come tanta besteira Não consigo nem saber de brincadeira O que eu queria ser não vale nada demais Não vale nada demais Tanta gente some assim, tão de repente Tudo é esquisito, enfim, quando é com a gente Não consigo enxergar nada de novo O velho me parece ruim Comum e fútil também Comum e fútil também E quando eu acordar Não quero te ver aqui Saudade sempre é bom ter Faz bem pra mim, bem pra você Então não se dispara de mentiras Nada volta, tudo muda E o que era já passou Oh, 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 oh E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal